Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem, Antonella? Sim! A Antonella está ansiosa hoje, gente. Por quê? Por quê? Conte pra gente, né? Hoje, aqui em Juquiá, Vale do Ribeira, vai ter uma cantata de Natal na Praça de Eventos. E quem que vai cantar? A Antonella, que eu vou cantar também. Vai cantar junto com a escola. E olha a roupa que eles vão usar, gente. Acabei de passar. Peraí que não tá focando, meu Deus. Eita! Aí. De Natal, tá vendo? Isso aqui ela vai pôr por cima. Mas como está muito calor agora, ela não vai pôr agora. Só depois, lá na hora. Aí... A luz, a luz, fala. Assim, isso. Então, eu vou com um vestido, né? Eu tô pensando em ir com uma blusa tipo regata e um short. Sim. Aí, depois, eu só, tipo, vou na van e coloco o vestido, tipo, sem tirar a blusa e nada. Isso, é. Porque a gente vai pôr por cima aquilo ali, né? Sim. Então, eu vou com uma blusinha regata e... Vai ser muito legal, né, Nela? Porque vai ter outras apresentações além da escola de vocês, né? Sim. E tá tudo iluminado lá, enfeitado, não tá? Gente! Vai ter um palco! É. Então, vamos lá? Vamos levar o povo pra lá pra ver? Bora! Tonela! Chegamos, Tonela! Chegamos! Tá nervosa muito. Tá nervosa? Por quê? Tô nervosa. Vamos encontrar a sua turma agora. Aí, tá tendo feira aqui ainda, ó. Tendo feira. Vai ter feira. Tá com fome já. Olha aí. Tendo feira. Tendo feira. Tendo feira. Tchau, Alô! Tchau! O clima de sonhos se espalha no ar Pessoas se olham e o brilho do olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo o pedido Um velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia A gente é capaz de espalhar alegria A gente é capaz de espalhar alegria E a gente é capaz de espalhar alegria E a gente é capaz de espalhar alegria Tchau. 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 Tchau.